Quem que é esse cara? Chegou aqui agora, hein? Como é que é seu nome? Eu sou o Biel, eu sou o dono da casa Você não tá convidado, não Vai embora, vai embora Que pokémon? Você vai pegar meus pokémon, não? Não, pera aí Gente, eu tô começando esse vídeo aqui porque eu tô ouvindo Uma zona, um barulho muito, muito Forte dentro da mansão Valadares Muito alto o som, velho Mano, a gente tava gravando um vídeo aqui do nada A gente saiu pra poder gravar alguns vídeos E olha só quantos carros tem aqui na porta da minha casa Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis Detalhe, galera, esse aqui a gente não sabe de quem que é Mano, eu não faço ideia de quem seja esse carro E agora o avião passando vai atrapalhar todo o... Olha o que que eu tô reparando aqui também na mansão Valadares, galera Primeira coisa, eu geralmente não deixo todas as luzes acesas Porque a conta de luz vai vir muito alta, mano Detalhe, gente, eu geralmente não deixo essas luzes aqui acesas E tem uma luz colorida passando lá no fundo Dá pra poder... Olha isso, tá enxergando? Eu tô enxergando e eu tô escutando a sinuca Eu tô ouvindo um barulho como se tivesse muita gente dentro da minha casa Será que minha mãe tá fazendo uma festa? Eu não tô nem sabendo de nada Ela não chamou a gente Ô mãe, você não me... Pera Mãe? Para, meu parceiro, seja bem-vindo Bem-vindo? Quem que é você, meu mano? Meu nome é Alex, eu tô na festa Que festa? Essa é minha, ué Não, gente, não, peraí, peraí Que barulheira que é essa aqui na mansão Valadares, gente? É a música Música de quê? Pra curtir a festa Mas que festa que é essa? Eu não tenho nenhuma festa nenhuma, não Essa aqui, ó, tem salgado, tem sinuca É frio, é festa, vambora Quem é o camarada aí, parceiro? Quem que é esse cara? Chegou aqui agora, hein Como é que é seu nome? Eu sou o Biel, eu sou o dono da casa Lebron James Mas eu sou o dono dessa... Marcelinho? O que você tá fazendo aqui na minha casa? Tô na festa, Alex Que festa? Ah, nossa Eu tô fazendo uma festa na minha casa Olha, Léo, me ajuda aqui, mano O que tá acontecendo, mano? A única pessoa que eu vi que é o Marcelo Não conheço mais ninguém Marcelinho, que música que é essa, mano? Tá uma barulheira aqui, galera Fala, tá atrapalhando, irmão, nossa jogada aqui na sinuca aqui Quem que você é? Eu sou o dono da casa Dono da casa? Eu sou o dono da casa, olha aqui, olha aqui Aqui, ó, Biel Valadares, sou eu Nada a ver com você, irmão, o cara tá magro Eu sou magrinho ainda Gabriel Valadares, quem que é esse? Ô, Marcelinho Marcelinho Quem que são esses caras, mano? Aqui, deixa eu te falar Você tá incomodando os meus convidados Gente, é muito pesado que é esse Esse que eu tô colocando na música É a minha JBL, galera Eles tão usando a minha caixa de som A minha caixa de som Não, pera aí, eu vou desligar isso aqui, galera Pera aí, ô Tá, mano, que aí? Você tirou o som da fé, eu corro Não chega botando a mão, não, cara Deixa eu te falar um negócio Isso é lei do respeito É lógico, se você não tá no lugar que é na sua casa Você não chega botando a mão A casa é minha Quem que vocês tão fazendo na lista? Cadê seu nome na lista? A casa é minha? Como é que é o nome da lista? Você chamou a gente pra vir, cobrou sem conta Pra vir qualquer um? Não, mas eu falei que o segurança ia atrasar Aí quando ele não chega na hora, isso aí que acontece Entra qualquer um Cadê o segurança? Vou ligar pra ele Léo, segura a câmera aqui, pelo amor de Deus Aqui, deixa eu te falar Eu vou te expulsar daqui se o segurança não chegar, sabe por quê? Lei do respeito Lei do respeito, a casa é minha, irmão A casa é minha, você que vai embora O que é isso? Não, não, vai embora Marcelinho, vocês estão jogando a minha sinuca, galera Que é sua? Não, ó, deixa eu te falar uma coisa aqui É porque eu tô devendo um triunfo a favor pra eles aí Na forma de pagar, eu ofereço pra eles uma festa, entendeu? Entendi Então me ajuda nessa aí E por que que essa festa você não fez na sua casa? Rubião, você tem que entender que os caras já eram aqui do lado, entendeu? Deu minha casa em outra cidade, aí fica meio complicado Ai, meu Deus Quebra essa pra mim Como é que eu quebro essa, galera? Eu não tenho como quebrar Léo, o que é que a gente faz? Mano, o que o Marcelinho fez com a sua casa? Não, eu não sei O Marcelinho tá fazendo uma mega festa aqui na minha casa Como é que é? O foguinho? Foguinho? Que isso, mano? Não, não é possível Você lembra do Super Mario? Quando o Super Mario pegava aquele negocinho lá que ia sair com os pivôs? Vou jogar sinuca, vou te dar essa moral Vou jogar sinuca Você vai jogar sinuca que é minha, cara? Você tá ficando maluco? Segura a câmera aqui Por favor Por favor, dá licença Você tá trabalhando Eu tava trabalhando aqui, cara A ficha é um real Se você quiser jogar Ficha? A mesa é minha Como é que eu vou pagar um real Pra poder jogar na minha própria mesa de sinuca? Calma aí Calma aí Você fala um trem importante Que eu não vi escrito Não tem lugar nenhum Cadê? Qual que é o seu nome mesmo? Qual que é o seu nome mesmo? Não tô vendo escrito aqui não, hein? Não tô vendo aqui não? É foguinho, né? Cadê? Aqui tá escrito, mano De verdade Claro que não, né? Vai embora, senhor Você não tá convidado, não Vai embora Vai embora O amor de Deus Que lindo Coraçãozinho Como é isso? Para S2, S2 Eu amo muito O que que tá pegando? Eu até pedi uma boa pra ele ir embora Ele não quis ir Chega aí, chega Deixa eu insistir Ô, Léo O que que esse povo tá julgando aqui na minha casa? Eu tô tentando entender quem são essas pessoas primeiro Mano, eu não faço ideia Eu só sei, eu conheço o Marcelinho Parece só amigos do Marcelinho Eu entendi que ele Mas ele falou que tá devendo alguma coisa Tá devendo o quê, mano? Ele tá fazendo uma festa pra galera ali O que 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 tá acontecendo, mano? Sinceramente A música voltou Sinceramente, eu tô cansado Nossa E esse quarto aqui, mano? Eu tenho isso Entra, 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 entra Nô, malô Olha os pokémon, velho Quem comeu o tiquinho, mano? Pelo amor de Deus Você tem o Bubassauro? Mano, o que que esses caras estão fazendo aqui dentro? Tem esquisito isso aqui, ó Marcelinho Vamos jogar, vamos jogar Liga, pega o pokémon lá Que pokémon? Você vai pegar os pokémon, não Você vai abrir o negócio da Epic Games Que acabou de chegar O que que ele tá fazendo? Galera, ó Tá liberado aí, ó Quem quiser jogar um pokémon Tá aqui, ó Deixa eu ver quem que é esse aqui Dá a busca aí, dá a busca aí Por favor, um pouquinho Presa grande Presa grande Eu tô liberando pra todo mundo Deu os pokémon, ó Quem quiser aí, ó Galera, quem quiser um pokémonzinho Tá ligado Deixa eu pelo menos falar desse pokémon Pro povo, ele tá gravando vídeo Eu vou te dar esse boi Porque o pokémon é meu Mas pode falar aí Você quer falar, pode falar É que esses aqui são caras E essa festa Esse negócio vai ficar rolando Esse som alto Minha mãe ainda tá dormindo lá de cima Vou deixar aqui, não pega não, tá? Se você quiser, você pode dar Vou voltar pra você nunca lhe Não pega Marcelinho Marcelinho É sério Se você continuar desse jeito, mano A gente não pode continuar sendo amigo, mano Biel, eu já te falei Pra você dar uma perdoada só Porque eu tô precisando Fazer um trem pros caras aqui Só vai morar Que trem? O que que você tem que fazer pros caras? Ah, mas o cara tava querendo dar uma festa Eu não tinha onde dar uma festa Falei, ó Pra trabalhar a casa do Biel Mas por que que você põe Por caras que aqui é grande e legal Aqui é mansão Baladaro Aqui tudo aqui é mais legal A música aqui fica melhor A festa fica melhor Tem comi Tem pokémon Olha o bicho Olha o bicho aí Olha o bicho aí Olha o bicho aí Olha o bicho aí, só Como? Que bicho? Você pegou esse bicho É a minha vida secreta? É, eu pegou Não tem nada secreto Meu irmão, eu já sei a senha de tudo Sabe qual que é a senha, galera? Biel, um, dois, três O que? O que? Você falou Marcelinho, você passou a senha pra ele Não fui a mais descobrindo sozinho Ele é hackney Eu não sei o que eu faço Ô gente, vocês vão ficar Fazendo mais um aviso aqui na minha casa? Falou uma coisa O dia que a gente vai plantar Aquela mudinha de salmoneira Que a gente tava falando Salmoneira? É Lá fora? Pode ser Minha mãe gosta muito de salmoneira Quando ela chegar pra cá Tem salmoneira Ô Marcelinho, você já tá se sentindo Muito folgadinho aqui dentro de casa, né? Ô Biel, deixa eu te falar Você um dia virou pra mim e falou assim Ô Marcelinho, tudo bem? Se senta em casa Tô fazendo isso Tô me sentindo como se a gente fosse Ah, tá vinha mesmo 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 Ah, gente, tudo bem Foi a cueca que minha namorada me deu É a vida Deixa eu dar ideia, César Eu vou dormir naquele quarto principal ali Não Não, 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 não Já foi ele já Não, 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 não Não tem nada de quarto principal Não tem nada de festa Chega Todo mundo vai embora É, quarto principal não Você vai dormir no quarto Que tem o computador gamer Tá Governador Valadares Deixa eu subir na moral É, Biel Valadares Eu não sou de Governador Valadares Eu sou de BH É isso, mas agora você Tá vendo meu amigo assim Sabe, tô sentindo você Um cara assim, gente boa Deixa eu subir pra dormir Que eu já cansei Tá, é Vou subir na moral Vai pro cara Tô achando, Léo Que eu vou ter que fazer Uma coisa diferente aqui, mano Eu vou ter que ir na onda desses caras Eu vou ter que curtir a festa, mano É a única coisa que a gente... Tá bom, então Ô, Gigante Solta o som, então Vamos fazer a festa acontecer Bora, mas acertar o apocalipse Bota a música Bota a música Bota a música Bota a música Vamos botar a música Tava mais legal quando ele tava... Estressa Pessoalho, que graça O quê? Vocês não queriam divertir aí? Aê, que coisa boa Aê, que coisa boa Aê, aê, aê Graça sim, né? Uma cueca de coração Você é um cara apaixonado Gente, na namorada Nada demais, entendeu? O quê, gente? Mas não é engraçado? Vocês não estavam rindo até agora há pouco? Opa, sua chave caiu É, minha chave caiu Vou pegar pra você, não vai ser gente boa, cara O quê? Ser gente boa, chave Legal, deixa eu colocar de volta no seu... É, é, é... Você é um cara bacana Ah, obrigado, velho Não, gente, não tem a festa Vamo, 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 vamo... Aqui, gente, eu tô indo embora, tá? Beleza, beleza É, acabou meu horário aí Eu tenho que ir É... Obrigado pela hospitalidade Ih, não quer ver nada Não, fica mais Fica mais, não fica Deveria ficar mais Vou levar um copo, beleza? Obrigadão O copo é da produção Pra poder gravar tudo Na festa lá na casa do... Na casa do Biel Do seu Zé Lá na outra cidade É isso Vai, vai, vai Lá do seu Zé Marcelinho Marcelinho, você volta aqui Você volta aqui Marcelo Marcelinho Marcelinho Quem são eles? Tem muita coisa a explicar O Paulo e o Alex Os amigos da escola A gente estudou junto E eles estavam na festa É, entendi Você fez uma festa sem ninguém saber Sem saber de nada E cheio de doces Isso aqui tudo negativo Era pra vídeo, Marcelinho Biel, você falou pra eu me sentir em casa Eu acreditei Aí você deu uma saídinha lá pra sair com a Carol Eu falei assim Ah, vamos fazer uma festa aqui com os meus amigos Só que aí chegou na hora errada É, eu percebi que eu cheguei na hora errada, né? Na verdade foi uma hora muito propícia Pelo meu... Pelo meu... Esqueci bem o que falar a palavra Eu tô chateado com você, Marcelinho Eu não sei o que eu faço com você, mano Ô Biel, olha, é... Eu queria te pedir perdão Queria, queria Eu percebi que eu errei Percebi que eu dei uma falhada Que agora... Agora a minha ficha caiu Que realmente o que eu fiz Eu não deveria fazer O que eu posso fazer pra você perdoar a bolsa? Primeira coisa é limpar a bagunça Primeira coisa começa por aí Limpar a bagunça E eu vou decidir se eu vou perdoar aquilo que você fez Ô gente, na moral Comenta aqui embaixo Eu devo ou não perdoar o Marcelinho? Ele fez uma festa na minha casa A festa na mansão sem saber de nada Eu, Leleu, estava gravando, né Leleu? Eu gravei tudo Eu não sei o que eu faço, gente Comenta aí embaixo, sinceramente Porque... Eu tô um pouquinho perdido Tchau 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 Tchau